Quem me deram menos uma vez Ter de volta todo o ouro que entreguei A quem você viu me convencer Que era prova de amizade Se alguém me levasse embora Até o que eu não tinha Quem me deram menos uma vez Esquecer que acreditei Que era por brincadeira Que se recortava sempre um pano de chão De linho nobre, pura seda Quem me deram menos uma vez Explicar o que ninguém consegue entender O que aconteceu ainda está por vir E futuro não é mais como era antigamente Quem me deram menos uma vez Provar que quem tem mais do que precisa ter Quase sempre se convença que não tenho bastante Faladinho, mas não tem nada que ver Quem me deram menos uma vez O mais simples fosse visto como o mais importante Pois nos deram espelhos E firmes um mundo doente Quem me deram menos uma vez Entender como só Deus ao mesmo tempo é fez Se mesmo Deus foi morto por vocês Que a maldade não deixaram de ser Eu quis um perigo Eu quero ser um bênção Mas eu me deram menos uma vez Ao sempre de prazer Você que volta pra mim Eu não quis descobrir Que é sempre só você Que me esteja e que não me sofrer E é só você que tem A vida do vício E não te suger Nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Tentar ao menos uma vez Acreditar por um instante Tudo que existe Acreditar O mundo é perfeito Todas as pessoas são felizes Tentar ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba Que o seu nome está em tudo E mesmo assim Quem me diz ao menos Sou obrigado Quem me deram menos uma vez Como o meu tal abrigo Nos meus pés pelos índios Não será atacado Se eu serei inocente Eu quis um perigo Até sempre sozinha Mas que eu te desejo Ser de volta pra mim Eu não descobri Que é sempre só você Que me intermedia Eu sofri E é só você que tem A cura do meu vício De sentir Essa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Eu vou ser um mistério E não sei o que eu fiz Do meu vício E não sei o que eu fiz E eu vou ser um mistério Todo o que eu sinto Não consigo Se inscreva. Se inscreva.